E teve início nesta terça-feira dia 20 aqui na cidade de Pedreiras o tradicional festejo em honra a São Pedro, padroeiro dos pescadores e se encerrará no próximo dia 29 com a procissão flovial nas águas do rio Mearim A nossa maior avaliação que somos o santuário mais bonito do Maranhão a colônia mais organizada do Maranhão, dos pescadores, é aqui Pedreiras é o coração do Maranhão e é por isso que é essa festa bonita da colônia e que o santuário marca a presença todos os anos apoiando, incentivando e valorizando a categoria dos pescadores O santuário de São Benedito se alegra com a belíssima festa que os pescadores promovem a cada ano e a cada ano fica bem maior está aqui uma representação desse ágape fraterno Pedreiras, o teu cantar é mais bonito porque em Pedreiras tudo é festa Padre, em relação à parte religiosa como irá funcionar a programação nesses nove dias? Missa todas as noites aqui no Memorial dos Pescadores Muito alegre, com muita mais coragem do que nos outros anos É a nossa festa, é a festa de Pedreiras É a festa para toda a comunidade Isso é o que nos alegra Neste ano de 2023, como é que vem a programação da festa? Bem melhor, bem mais participativa, com mais gente e mais do que pudesse fazer E para finalizar no dia 29, a tradicional procissão fluvial que já se tornou uma das mais bonitas do estado do Maranhão Como é que o senhor se sente? Muito feliz, porque nós temos apoio a cidade toda, os poderes administrativos todos nos ajudam, isso que é importante O espaço está aberto para o senhor convidar os fiéis e os pescadores para participar do festeiro Convidamos todos, toda pedreira, toda tristeira, toda região Vem conosco, vem participar desta festa que é nossa É mais um ano de muita emoção Todos sabem que Pedreiras é uma cidade do povo muito religioso E o festejo de São Pedro, que é um festejo muito conhecido aqui que tem um grande público, ele que é o padroeiro dos nossos pescadores Então serão 10 dias de muita festa Começando hoje com o café da manhã Vai até o dia 29, onde se encerra com a grande procissão aqui pelo nosso rio Meari, descendo ali na rampa Onde vai acontecer a Santa Missa E de já eu já quero deixar aqui o convite para você para participar desses 10 dias, de todas as festividades aqui desse grande festejo que já é tradição aqui na nossa cidade que é o festejo de São Pedro O município está sempre presente, dando apoio para todas as festividades que acontecem aqui no município Com certeza, né? E desde o início da nossa gestão a gente é um grande parceiro aqui da Colônia dos Pescadores na realização desse festejo desse grande festejo, não só do festejo de São Pedro mas também de todos aqueles que nos procuram e precisam da nossa ajuda E esse aqui, como é um festejo tradicional, a gente faz parte diretamente para que seja realmente uma grande festa logo porque é um dos festejos onde a gente recebe muitos visitantes que vêm aqui expressar a sua fé nesse grande momento Notório, estou feliz por dois motivos Primeiro, por estar viva organizando com uma equipe grande uma festa com muita novidade Nós temos este ano o café na rua, isso é agradável Nós temos este ano a experiência de viver melhor na Ladainha a vida de Pedro Se você vier para a celebração, você verá Teremos a Misa Solene, que acontece no dia 29, às 8 horas da manhã Então, é um ano de muita novidade porque nós saímos da rotina para fazer acontecer melhor Só temos que dizer, viva São João, viva São Pedro, viva São Paulo Viva Pedreira, viva o Santuário de São Benedito, viva a Colônia de Pescadores